E quando você vira a notícia, Sérgio? Por que você virou a notícia na questão de uma tentativa de assalto com você e Francisco Silva? Foi um assalto, né? Você e Francisco Silva. Estava ao vivo, cara. Como foi aquilo? Rapaz, é um negócio que eu nunca pensei que iria passar na minha vida profissional. Eu pensei que ia passar a minha vida todinha contando histórias de roubos, de pessoas que são vítimas e tudo mais. Uma certa terça-feira de março do ano passado, nós estávamos já prestes a entrar ao vivo, já estava alincado. O que é alincado? Francisco Silva é o repórter. Francisco Silva é o nosso repórter cinematográfico. Um cara a gente boa. O Francisco é um cara espetacular. Meu parceiro, meu irmão, meu querido, inclusive hoje, até hoje de manhã, é meu parceiro. E amanhã também será, e Deus quiser. Um abração para ele, que é um cara muito legal. É um cara muito massa, de experiência, bem humorado. Ele é uma onda. Trabalhar com ele é uma onda. E nós estávamos já alincados, preparados para entrar ao vivo. Já estava com fone no ouvido e já falando com o meu diretor. Isso do lado do cemitério, do lado de Parnamirim. Estávamos com o carro estacionado. E Francisco Sérgio, antes de a gente entrar, eu vou separar aqui um dinheiro, porque quando sairmos daqui, eu queria passar na lotérica ao voltar para fazer um pagamento. E aí a gente faz o pagamento e desce para a TV. Que era o último link. E a gente, eu com o fone aqui, já ouvi meu diretor. Sérgio, está plugado já, está tudo certo, daqui a pouco te chamo. Beleza. De repente, para um táxi de Macaíba, do outro lado da rua, e uma moto atrás. Eu vi esses dois veículos pararem, mas só que eu ia imaginar jamais que seria alguma... Não sentiu nada de... Fiqueado, algo de ameaçador. E o sujeito que estava dirigindo o táxi, que já era um táxi roubado, dirigido por um bandido, esse sujeito criminoso desce e vai em direção a Francisco Silva, que estava com a corrente, que ele ganhou de presente, estava com o seu iPhone, o seu telefone, e o dinheiro contando na carteira para poder pagar a continha dele lá, o negócio aqui, e eu ia pagar um boleto dele lá. E o sujeito chegou com a arma na mão, era um trabuco deste tamanho aqui. O Candela Seca. Assustado. E eu estava do outro lado do carro. Já com o fone aqui. Na hora que eu olhei para a cena, e ele com a arma no pescoço de Francisco, perdeu, 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 aquela famosa palavra que todo mundo conhece, praticamente. E aí eu disse, calma, 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 repeti várias vezes, calma, 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 e o meu diretor disse, calma por quê, Sérgio? O meu diretor lá na TV. Calma por quê? O que está acontecendo? E eu pedi o calmo para o bandido, para que ele não tirasse em Francisco. E ele tirou a corrente de Francisco, puxou o dinheiro de Francisco, pegou o celular dele. Poxa. E aí veio a pior parte. Porque ele saiu de lá. Ele não conheceu você. Escute só a conversa. Ele saiu de lá, arrudeou o carro na frente, e eu de frente aqui, com a câmera instalada no tripé, de frente para mim, e eu com o microfone na mão. E ele foi para a frente do carro, olhou para mim com um revólver, olhou para mim, colocou na minha cabeça e disse, é reportagem, né? Nessa mesma forma. É reportagem. O que você sentiu? Reportagem e não assalto, não. Agora fique de joelho. Ponto. Esse foi o ponto da minha vida. Porque eu tinha certeza que ele tinha pedido para eu ficar de joelho para me dar um tiro na cabeça. O que passou na sua cabeça? Ou não deu o tempo para a cabeça? Eu disse que ia morrer. Eu tinha certeza que ia morrer. Eu tinha certeza que ele ia trair em mim. E assim eu fiz. Eu segurei aqui na grada do carro aqui e fiquei de joelho. E ele com a arma aqui apontada para mim, assim, é um negócio de meu pau. Eu disse, ele vai tirar a mim porque ele me conheceu. Talvez ele não tenha raiva de imprensa, tenha raiva de Sérgio Costa, que é da patrulha. Enfim, ninguém passa a cabeça de bandidos por aí. E naquele momento eu fui rápido porque ele olhou para mim, disse, se ajoelha e apontou a arma e foi se afastando, se afastando, se afastando. E a rua de outro e fez o caminho de volta. E mesmo assim, ainda ponhando para mim, e olhou para mim de volta já do outro lado e disse, fique de joelho. E eu continuei de joelho e subiu na moto do Comparsa, com os produtos de Francisco, que tinha roubado. Ele não poupou o Francisco nessa questão. Ele não poupou, porque ele não conheceu, ele só conheceu o que era imprensa porque me viu. Acho que ele me conheceu. É, essa carinha aqui é malhada demais. Resumindo na ópera, ele subiu na moto com o Comparsa e foi embora. Caramba. E foi uma situação que eu parei assim, até hoje eu não acredito. E como foi depois? O link não rolou nem mais nada, não teve condições. Não, não. Eu falei com o diretor, o Reginaldo Bezerra, o Gigi, né? E ele aconselhou que nós voltássemos, até pela situação, a gente estava sem clima, pô. A gente estava numa situação de desespero. Canela tremendo. É, eu não conseguia montar minhas pernas no chão mais não. E Francisco chorava, né? Desesperado também. Poxa, o cara deu uma arma, o cara colocou a arma no pescoço dele, né? E guimim na cabeça. É assim, eu nunca pensei que passasse por uma situação dessa, mas passamos, né? Tchau. 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 Tchau.